Pois é, agora são 6 horas e 53 minutos, 6h53, a Secretaria de Saúde de Goiás está trocando ali a organização social que cuida de 5 hospitais aqui no estado. Segundo a Secretaria, o Instituto Gênesis está sendo retirado dessas unidades, o que está descumprindo aí o chamado contrato de gestão. Vamos então ao sul do estado agora conversar com o Emerson Ferreira para saber quais foram os problemas apontados, problemas esses que fizeram com que esse Instituto SOS saísse dessa gestão. Oi, Emerson, como é que está aí? Bom dia. Oi, Anderson, bom dia para você, bom dia para todos. Segundo a SES, o Instituto Gênesis não atingiu as metas previstas no contrato. Além disso, descumpriu vários outros pontos deste contrato, como elevado índice de queixas trabalhistas, inclusive com sinais de greve. Também depósitos insuficientes no fundo de garantia e também consistência na prestação de contas, dentre vários outros motivos. Essa suspensão do contrato com o Instituto Gênesis atinge 5 unidades de saúde aqui no estado. Uma delas é o Hospital Estadual aqui de Tumbeara, São Marcos, de onde a gente fala ao vivo neste momento. O Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim, o Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos, Geraldo Landó, a Policlínica de São Luís de Montes Belos e também a Policlínica de Goiás. Ao longo desta semana, equipes da Secretaria Estadual da Saúde vão estar nessas unidades acompanhando a transição. Isso porque novas organizações sociais vão assumir a administração desses hospitais. Então, ao longo das semanas, essas equipes vão estar acompanhando justamente para garantir que o atendimento à população não seja interrompido e também garantir os direitos trabalhistas dos servidores desses hospitais. Então, aqui em Tumbeara, o hospital está funcionando normalmente, mas ao longo da semana, então haverá essa transição. Claro também, a gente vai continuar acompanhando para ver se a população de fato não vai ficar sem atendimento. Volto com vocês aí no estúdio. Que é o mais importante, né? Quando vai se tirar essa organização, tem que estar preparado para deixar que o hospital funcione. Ele não pode parar nessa transição, ele tem que funcionar e a gente acompanha também. O Emerson, obrigado pelas suas informações, um bom trabalho. E a Secretaria de Saúde de Goiás disse que não vai falar sobre a suspensão nesse momento porque a organização social tem 30 dias úteis para apresentar a defesa.